Cadê a picanha que te prometeu, mas é morta aquela que tu tá comendo E após o desmatamento bater recorde, a Marina Silva, ela resolveu explicar o que está acontecendo e também as medidas que estão sendo tomadas, e é sobre isso que a gente vai falar hoje Eu sou o Leo, esse aqui é o Pé de Pano, que não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo o que acontece no mundo da atualidade Não, play! Sim, Pé de Pano, seu pedido é uma ordem, vamos ver aí Qual seria a explicação para esse aumento em fevereiro? Olha, estão desmatando mesmo no período chuvoso, é uma espécie de revanche às ações que já estão sendo tomadas na ponta E vamos continuar trabalhando, esse é o nosso objetivo Nós não somos como governo anterior, os dados são transparentes, as pessoas têm acesso aos dados em tempo real Exatamente para que a gente possa atuar de acordo com a gravidade do problema Em seguida, ela disse que nesse momento estão identificando o problema Nesse momento nós estamos identificando que tem uma ação criminosa, mesmo no período chuvoso, adiantando o desmatamento Estamos nos preparando para fazer esse enfrentamento Estamos aí nos dois meses do governo O plano de prevenção e controle do desmatamento vai ser atualizado e reimplementado a partir de abril, quando nós concluiremos o plano Mas mesmo assim estamos agindo emergencialmente E agora? O que vai fazer? Vai fazer o ele para resolver? Boa pergunta, Pé de Pano Boa pergunta Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber Não é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse aqui Deixem o like e ativem o sininho Isso eu não vou admitir Siga o Pé de Pano no Insta Procure por Patinha de Pano Patinha de Pano Aquilo já tem 103 mil seguidores Ele posta coisas bastante interessantes Como por exemplo, esta música nova Cadê a picanha que te prometeu? Mas é morta aquela que tu tá comendo Era só zoada Então faz zoada até a gasolina também teve A petralhada vai chorar a noite toda hoje Essa música é muito boa É verdade, Pé de Pano Essa música é muito legal Tamo junto, pessoal Siga o Pé de Pano Pé de Pano é um cavalo muito inteligente e patriota Ele é sabidão Forte abraço Isso eu não vou admitir Cadê a picanha que te prometeu? Mas é morta aquela que tu tá comendo Acabou